Mas ninguém, sangra papá, sangra, sangra ...com uma figura pública, quando as pessoas próximas começam a perceber isso, começam a colocar muita coisa na cabeça do parceiro, ele não ouviu ninguém. Mas eu acho que não era, é assim, eu ouvia as pessoas que eu achava que tinha que ouvir, tirava delas o benefício do bom conselho, mas também ignorava certas conversas. Porque assim, eu para falar, eu não vou ficar com a fulana ou com a Neide, eu quero conhecer a Neide, eu nunca me importei em conhecer a Neide, não me importo o passado dela, acho que passado é passado, todos nós temos, cada um de nós, seres humanos, temos passados sei lá como, eu acho que a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, é que deve estar realmente acima daquilo que nunca a gente acha que é um problema. porque isso é um problema, se você achar isso um problema, tu nunca vai se casar, tu nunca vai fazer a tua vida, então não é o tempo, não é ficar. Quantos relacionamentos ficam dez anos sem casar, sem fazer nada? e depois acabou. Como também relacionamento em casa? Não dá certo, isso é vice-versa, tudo depende. As pessoas ficam oito, dez anos, casam depois e terminam, outras pessoas ficam três meses e casaram e estão há vinte e cinco anos juntinhos. É mesmo assim, vai ser nosso, vai ser... Mas é a nossa história, né? Claro, e assim, nós não temos coisas que nos vão levar a problemas, e se tivesse, a gente resolve, como qualquer um casal, deve ter problema para fortalecer a relação. E se não tiver problema, também acho que não vai ser uma relação. Não tem que ter problema, tem que ter embates, eu acho que isso faz bem. Tem que ter setores fora do normal para vir e contradizer a nossa relação e a gente lutar para... E dos dois, quem é mais ciumento? Negros. Não. Negros. É assim. É assim. Eu sou ciumenta, mas peraí. O mais ciumento é mesmo gregorio. Eu levo espuma por dentro, espuma por dentro. Ah, é assim. Não, é assim. Ele guarda, ele guarda, né? Não. Ele é pior. Eu não guardo. Eu sou uma pessoa, como é que eu posso dizer? Deixa eu explicar. Eu sou uma pessoa que me dedico com confiança. Ok? Eu tenho confiança. E eu, quando você me trazer, tipo, um problema da confiança que eu tenho, e ela também, eu sei me desdobrar disso. Porque eu acho que as minhas decisões são muito... Mas eu tenho uma decisão muito própria. E eu sou boiado de cada decisão. Epa, vamos correr, vamos. Se cair, vamos também. Mas olha, vocês, os dois, não falo sobre a Neide, vocês postam fotos mesmo. Fotos, né? Aquelas fotos. É. Mais uma coisa boa. Calma, não incomoda um no outro, tanto a Neide... Olha, olha, mais uma coisa que eu tenho... Não sei se eu não sei... Eu acho que é assim... Preste a sua atenção. Eu vou falar, vou falar primeiramente do meu trabalho. E daquilo que eu trabalho, eu costumo passar essa experiência pra muita gente. Não me incomoda ver a minha mulher postar uma foto muito sexy e muito top. Porque isso é uma foto, é algo que ela sempre perde de forte dela, que ela perde a imagem. Então, isso é dela. Eu não vou tirar nem da artística pra o meu mundo... Pra Neide Cacata, nesse caso. Pra Neide Cacata, não. Mas o que eu queria dizer, por exemplo, no meu ramo. Eu imaginasse um PT que trabalha com milhares de pessoas angolanas e não só... Eu dou aulas online em Portugal, Estados Unidos, China. Eu tenho uma aula no Zoom das 20 horas. Eu trabalho com tanta gente. Imagina, todos os dias eu fechado, de modo a não motivar você que tá aí do outro lado a ter um corpo, uma saúde boa em prol daquilo que é a atividade que eu leciono. Fica meio estranho. Eu acho que não é um problema. Acredita-se que quando eu vejo a Neide publicar uma foto boa em bala, eu já me mando uma mensagem. Ela sabe qual é a mensagem que ela... Fala, Neide! Fala! Fala, Neide! Não, 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 não. A gente é criança! Não faz criança! Eu acho bem bonito ver a minha dama. Porque assim, nós somos dãos angolanas. Eu não sei. Eu não sei. Jennifer, eu acho que sei quantos anos. Jennifer, eu acho que sei quantos anos. Ela pensa de roupa sexy. E todo mundo vai lá e 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 vai lá. Eu estou feliz, eu não sei o que publicou. Por que minha mulher não pode ser bonita e mostrar aquilo que ela é? Eu acho que é normal. Eu não sei se ela... Eu não sei se a Neide, quando veio e se fixe também, do Glo, do Gregorio, acha a mesma coisa. Eu não sei, né? Não, é assim, eu gosto. Porque eu gosto todos os dias nesse chocolate. É! Eu fico feliz! Eu não sei se vocês babam, né? Um ouro. Não, eu babo. Eu babo atrás do meu filho. Não, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Por exemplo, vamos falar, olha, um portai publicou, Gregorio e a Neide, cai a assistir e vi. Isso nem me dane ter um tempo. Ele não tem problema. Mas as coisas que eu não tenho tempo é ler comentário necessário. Eu acho que tem problema com coisas positivas. Porque o corpo... E tu vai fazer o quê? Vai postar um outro corpo. Quer dizer, a cabeça é tu, o corpo é do outro. Mas eu lembro que batalhei durante anos. Paguei boi para ficar sarado. E se esconde aqui para o sol. Ah! Óbvio! Você, coitadinho, já foi intervalo. Vocês voltam conosco. É só para descansar. Beber no ar. Nem está vendo. Ninguém quer aras. Vamos continuar a portar de luz. Vamos para o intervalo e voltamos conduzir com o casal dos santos. Até já. Imagina... Sanga Papa Sanga 逆!